Música 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 Comana tu iho ofaka ori kau kata Comana tu iho ofaka mata liri kau ita Ilo leleia etabola ve ahoia Afo ma lohi tu uloa hotava Comana tu ipe tau kakadapo fananga Comana tu ipe kupuke mauhonima Obirifia okuke aya huofata fata Ofongi hoku mata okuke puria Ilo leleia etabola ve ahoia Ilo leleia etabola ve ahoia Ilo leleia etabola ve ahoia Música Loto mamahi, koutu kutafa aki Puhalo o vai koutu kubbe otangi Say good bye ta ata aakamou nofo a Isa kitia tongalahi mose kufa Okapa punai fetu ugo e fetu utadau Mari mari peki ai moha oofa atu Tá lá no anoto, bem ha bodies, Derrola a ishi, . Da hyurff, Nosso Mano, Nosso Mano, Nosso Mano, Nosso Mano, Nosso Mano, Nosso Mano, Música 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 Be aí, Rika E aí, e aí Iô, Cô, Correia Iô, Cô, Correia Coe, cu, pe, lê No, for, á no meu cão, chamado